O currículo das pessoas é sempre um cartão de visitas para qualquer recrutador, headhunter. Então, o intuito do currículo na primeira instância é fisgar esse recrutador. Para que ele seja fisgado, ele precisa estar muito aderente à posição pela qual você está concorrendo. Então, currículos muito generalistas, que servem para qualquer tipo de vaga, são normalmente os primeiros a serem descartados. Então, preste bastante atenção se a experiência que está ali dentro do seu currículo está aderente à vaga em termos de experiências, de formação e de vivências. E a dica principal é que quanto mais números você tenha, comprovações daquilo que você fez, os resultados que você atingiu, as certificações que conseguiu, enfim, são todas comprovações que vão, na verdade, influenciar e vai tornar o seu currículo mais persuasivo diante de um recrutador. Música Música